E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem está falando é o Guga E pessoal, hoje eu estou aqui com o COD MW2, o clássico para trazer para vocês O próximo COD, pois esse, vai ser o MW3 E depois eu vou para o Black Ops 1, Black Ops 2, enfim, eu vou ver o que eu vou fazer Mas a princípio, existe a versão Remaster, pessoal, do MW2 e do MW1, né? E no futuro, quem sabe eu trago para vocês Mas vamos aqui iniciar o modo história Eu traduzi o jogo, né? Vamos ver aí como é que vai se sair Então vamos nessa! O mais que as coisas mudam, o mais que elas permanecem O mais que as coisas mudam, os jogadores mudam, os jogadores mudam Mas o poder sempre encontra um lugar para restar sua cabeça Nós lutamos e morríamos junto com os russos Nós deveríamos saber que eles nos amam por isso História é escrita pelo victor E aqui eu estou pensando que nós ganhamos Mas você traz um inimigo e eles acham alguém ainda mais pior Para substituir ele Locais mudam O racional, o objetivo O dia de hoje são os jogadores Trabalha eles lutar com você E adoram que eles não decidem que você odeie por isso Também já passa no dia Ainda assim, diferente dia Você conhece o que eu quero esperar, Sgt Foley Keep seu cuidado Alguém A nova barração a escuta do ancho Eu vou enviar você o melhor que eu find A principalidade Outro dia, a mesma merda. Bem-vindo para tirar o Trigger 101. O Príncipe Alan aqui vai fazer uma demonstração rápida. Vamos aqui. Pessoal, a princípio, como aqui não dá para mudar manualmente o áudio, né? O brilho está até baixo aqui. Deixa eu dar uma aumentada aqui no brilho. Gráfico, tudo no Ultra. Eu não sei se a legenda está ativada. Beleza. Aí, beleza. O vídeo rodando a mais de cento e tanto, duzentos e poucos FPS. Vamos lá. Ah, não inverter. Infelizmente, não dá para alterar para o braço esquerdo, né? Porque eu sou canhoto. Já apareceu alguma coisa aqui? Letra C para baixar, beleza. A sensibilidade está um pouco dura, pessoal. Só dá para pegar aqui, né? Aí, beleza. Concluído. Vou pegar uma granadinha aqui, beleza. Tudo de bola. Acho que aqui acabou. Talvez, pessoal... Minha garganta está um pouquinho ruim, hein? Talvez aumentar um pouquinho o áudio aqui seja bom, né? Dá uma aumentada. Beleza, tudo no Ultra, bonitão. Infelizmente, eu não estou gravando em Full HD, porque meu monitor não é Full HD. E dá muito trabalho puxar para a TV, pessoal. Use o indicador de objetivo para localizar o fosso. Tá aí. Pistolores. Número 1, número 2, beleza. Cara, e para trocar de arma? Que eu estou ligado que... Aparece, né? Bom, enfim. O Anderzeste Eagle. Eu só vou trocar aqui pela... Pela Scar, né? Pelo outro daqui. Pensa. Mas daqui do tipo, não é necessário você usar agora. Tem a segunda missão que você pode utilizá-la. Então eu vou discar. Jogaço, tá? Só para lembrar que o meu mouse, pessoal, está com problema, tá? O mouse está com problema, o botão direito não funciona direito. Cheguei. Quase atirou no guri ali. Nossa, foi sem querer essa, hein? Fica de bola. Já tem que descer aqui, beleza? Desci. Um. Dois. Correu. Três. Quatro. Chegamos. Eles recomendaram a regular. Então vai ser a normal. Fica de bola. Vamos nessa. Pessoal, zerar esse jogo aqui seria suave, tá? Já vou modo história, mas... Daria o que? Uns sete vídeos? Talvez? Mas aí eu precisaria de um mouse, né? Um mouse melhorado. Mas porém, se eu for algum dia no futuro fazer isso, quem sabe, né? Eu já zerei o 1, o 2 e o 3 várias vezes, então... Se eu fizesse, eu seria com as versões remastered. Nós somos a força militares mais poderosa na história de manhã. Toda luta é a nossa luta. Porque o que acontece aqui, importa lá. Nós não temos que se sentar. A aprendizagem de usar as ferramentas modernas é a diferença entre a prosperidade de seus pessoas e a destruição. Nós não podemos dar você a liberdade, mas nós podemos dar você o conhecimento de a liberdade de fazer isso. E isso, meus amigos, é mais worth do que uma base de base de armazenamento. Claro que importa quem tem o maior papel, mas importa muito mais quem está a atingir. Este é um momento para heróis. Um momento para legendas. História é escrita pelos victores. Vamos trabalhar. Então, vamos lá. Neste momento, pessoal, para quem não tem placa de vídeo, é angustiante, tá? Aí, já sumimos aqui. Já tem uns caras ali, ó. Pelo visto, os tiros chegam lá, hein? Vamos lá. Está por aqui, está dando umas travadinhas, mas nada de mais, né? Beleza, derrubamos outro ali. Vamos lá. Tiro. Tiro. Os tiros estão todos chegando lá, ó. Esses caras aqui, ó. Vamos dar um pique, porque tomamos ali alguns tiros. Beleza. Menos um. Os caras não subiram aqui ainda, então, por enquanto, já fica aqui, né? Novo objetivo. Vamos nessa. Graficamente, tá bonito, hein? Vamos entrar aqui, beleza? Vamos entrar aqui, beleza? Eu baixei, instalei a do MW-1, só que eu não consegui traduzir, nem botar a dublagem, né? E por isso eu desinstalei. Normalmente, os jogos assim não tem muito o que eu dizer, né, pessoal? Então, eu vou aqui acompanhando e apreciando com vocês. Você vê? Eu não tenho nada, cara. Esse lugar está morto. E aí, ó. Overlord. 102-1. Estamos passando o companheiro Harvey. Cor-speed Elizabeth. Uma missão aqui bem bacana, que é a do Rio de Janeiro, né, pessoal? E é espetacular, inclusive. Segunda missão também é muito boa. É, porque eu tenho que prestar bastante atenção. Ó, passou um cara ali já, ó. Se escondeu. Realmente não é inimigo. E aí, o jogo no Ultra, bonitão, né, pra época que foi lançado. É aquilo ali, ó. Olha só. Me lhe naquele cara ali, deu o tiro. Agora é isso aqui, ó. Atropela, meu bom. Um cara do RPG ali. Fuzilado. Fuzilado. Vixi. Beleza. Pra onde é que eu vou agora? Deixa eu seguir pra cá, ó. Show. Derrubei um ali. Tem um cara aqui, ó. Aqui tem um cara. Beleza. Respira um pouco. Tem um cara aqui, ó. Mas ele saiu, beleza? Então vamos prosseguir. Vai subir. Volta a testa. Menos 35 mil. Opa! O cara tampou uma granada ali de perto, tá ligado? E aqui dá pra cometer fogo amigo, tá? Só pra avisar vocês. Vamos aqui. Eu tenho que observar o ambiente pra ver se eu não acho algo diferente. Vamos aqui. Vamos aqui. Aqui é o inimigo. Tá beleza. O meu monitor pessoal tá escuro. Por conta dos meus olhos eu não consigo ver determinadas áreas. Beleza, um brother já tá ali. Vamos seguir em frente. Vou gravar o Black Ops 1 e 2 pra vocês. O Ghost, isso também eu quero gravar. O Ghost foi o único que eu não zerei dos antigos. Porque pesava muito pra minha máquina. Ele realmente é pesado. Pesa uns 30 a 40 gigas. Fácil. Deixa eu dar uma segurada aqui. Beleza. GG, tudo clean. Tudo clean. Tem o cara ali. Já foi eliminado. Eu pensei que tu tinha morrido de arco. Ó, mais um aqui. Beleza. Extermino. Falei uma porta, não? Follow me. Deixa eu dar uma ir lá pra cá. Tem duas direções, né? Beleza. Tem uns caras ali. Deixa eu olhar pra cá. Não tem ninguém. Pra não aparecer ninguém atrás. Menos 2. Bati uns 4 aqui, né? Beleza. Vamos prosseguir. Os brothers. Aqui não tem ninguém. Beleza. Menos outro ali. Olha o ledão aqui que não percebeu que estavam tomando um tiro. Talvez tem alguém pra cá, não? Tá com uma granadinha ali, ó. Acho que caiu do lado de fora. Beleza. Cara, curiosamente, o MW-3, pra mim, ele é mais leve do que o 2. Aqui não tem placar de vídeo, é claro. Olha a nitidez da árvore. Vim aqui, ó. Bejetação. Os caras adiantaram pra cá, né? Vou ver aqui se tem alguma entrada. Não tem. Beleza. Tá com aquele ali, né? Beleza. Menos um. Menos um. E aí, general. E aí, general. Sifert. General Sifert. Oh, galera. Pulei sem querer aquela parte ali, né? Seria o final da missão explicando o que seria essa. E essa missão aqui é espetacular, né, pessoal? Mas, claro, que eu não vou fazer essa missão agora. Pessoal, deixa o like se você gostou, comento que você achou, se inscreve no canal, tá? Essa introdução do MW2, vou trazer o MW3 pra vocês. Daqui a um tempo, o remaster do 2 e do 1. E a gente vai ter, talvez, o Zery, né? Enfim. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Valeu, pessoal. Falou e até a próxima. E aí, galera.